Igreja na paz do Senhor, eu estou feliz por poder retornar mais uma vez a esta casa e nesse dia maravilhoso em poder participar da Santa Ceia junto com os nossos irmãos. Também agradeço pelo convite, pastor Isael, todos os obreiros, Deus abençoe. Meu companheiro Davi me livrou hoje, Deus abençoe. Meus queridos, eu queria dizer para vocês que o melhor lugar para se falar a palavra do Senhor não é aonde tem muita gente. O melhor lugar também para se falar a palavra do Senhor não é aonde tem poucas pessoas. O melhor lugar para se falar a palavra do Senhor é aonde as pessoas estão prontas a ouvi-lo. E hoje aqui eu já pude testificar que o nosso Deus está no nosso mundo. A palavra do Senhor diz que a nossa fé, ela vem pelo ouvir e ouvir a palavra do Senhor. Eu quero aqui contar rapidamente um testemunho que aconteceu lá atrás com a minha família. Nós somos em dez irmãos e a gente, meu pai nordestino, e a gente tudo pequenininho. A dificuldade era tão grande que a gente tinha uma mesa e nós almoçávamos cinco, depois cinco e depois cinco. Não cabia na mesa. Então era aquela dificuldade. E um dia, um sábado, a minha mãe chamou o meu pai e ela disse assim Acabaram-se todas as coisas de dentro de casa. E o meu pai falou, Deus proverá. E daí a gente imagina as crianças, né? Então é tudo escadinha, né? E a gente foi dormir aquela noite. Hoje era beliche, né? Então em casa, pastor, era triliche, pastor Davi. Um em cima do outro e tal. E era uma alegria só. Porque o Senhor reinava lá na nossa casa. E, ok, vamos dormir. E na madrugada, começaram a chamar o meu pai. E meu pai abriu a porta de casa. E a casa dos meus pais fica no alto. Tem a escada. E o meu pai abriu e falou, meu Deus, meu pai chama Luiz. Seu Luiz. E por umas três, quatro vezes. E chamou minha mãe, chamou meu irmão mais velho, o pastor Davi. E já assombrou todo mundo. E voltamos a dormir. No outro dia, era aproximadamente, era um domingo. Era umas oito e meia da manhã. Uma senhora bateu palma lá em casa. Bateu palma e daí, a minha mãe abriu e falou, tem uma mulher lá embaixo, chamando o seu pai. E a gente avisou o pai, tem uma mulher chamando o senhor. E ela desceu e falou, é aqui que mora o seu Luiz? Falou, é eu. Então, eu moro lá em Pirituba. E Jesus mandou trazer esses alimentos pra vocês aqui. Meus irmãos, pra gente, naquela época, comer um danone, era problema. A mulher levou frango, danone, bolacha. Amém. Esse mesmo Jesus. Aleluia. Que nós servimos está aqui. Ele não mudou. Ele não mudou. Aleluia. E uma certa vez, na minha casa, o meu pai chamou todos os filhos dele. E lá, tinha uma folhinha. Lá tinha uma folha. Calendário. E ele falou, a partir de hoje, essa família nunca mais passar a necessidade. Para a glória do Senhor, eu tenho a minha empresa de eventos. Todos nós estruturados. Sabe por quê? Porque o nosso Deus existe. Ele cuida do seu povo. Aleluia. 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 Eu estou feliz de estar aqui com vocês. E participar deste ato. E você que veio aqui. Seja qual for a sua necessidade. Ele conhece. E ele chegará na hora certa. Eu só quero deixar aqui. O breve versículo da palavra do Senhor. As horas já foi. Que está em Salmos 84, que diz assim. Qual amáveis são os teus tabernáculos, Senhor dos exércitos. A minha alma está anelante e desfalece pelos atos do Senhor. O meu coração e a minha carne clamam pelo Deus vivo. Até o pardal encontrou casa e andorinha. Ninho para si e para a sua prole. Junto dos teus altares, Senhor dos exércitos. Rei meu e Deus meu. Bem-aventurados que habitam no terra da tua casa. Louvatião continuamente. Bem-aventurado homem, cuja força está em ti. E cujo coração estão os caminhos aplanados. Deus abençoe a cada um. Em nome de Jesus.